Nos vídeos anteriores contamos sobre o Parque Estadual de Terra Ronca e mostramos a delicadeza da Caverna da Angélica, a grandiosidade das cavernas Terra Ronca 1 e 2. Hoje é o terceiro dia aqui em Terra Ronca e nós vamos conhecer a Caverna de São Bernardo e a Cachoeira de São Bernardo também, que é ali próximo daqui do vilarejo. Até lá a entrada da caverna são 23 quilômetros, então vamos começar. Já estacionamos o carro aqui, vamos indo no sentido da Caverna de São Bernardo, vamos caminhar aqui na mata uns 300 metros, até chegar na entrada da caverna e fazer dentro dela uns 3 quilômetros mais ou menos, ida e volta. E ela é uma caverna bem molhada, então a gente vai passar muito dentro d'água e nós estamos indo de máscara hoje, porque o Daniel falou que essa caverna tem muito mosquitinho. As outras, principalmente a Terra Ronca 2 incomodou bastante os mosquitinhos a gente, então a gente está indo de máscara para se proteger um pouco. E já chegamos aqui na entrada da caverna. A gente começa a descer e essa caverna aqui, a gente entra pela dolina. Dolina, que nem a gente mostrou lá na Terra Ronca 2, é quando tem um desmoronamento em cima da caverna. E esse aqui, a gente vai ter uma descida de 120 metros de desmoronamento. E olha como a entrada aqui da São Bernardo é totalmente diferente das outras cavernas que nós fizemos por conta de ser esse desmoronamento, né? Então a gente vai fazer essa longa descida. A gente mal acaba de descer pelos escombros e já tem a primeira travessia, mas eu vou confessar que a água desse é mais gelada. De todas as cavernas é água mais geladinha, né? Nada demais. É, nada demais, dá para aguentar. Logo na entrada também tem a maior estalactite, quer dizer, das cinco cavernas que estão abertas para visitação em Terra Ronca. Além de muito comprida, ela é muito grossa, gente. Olha o tamanho. A estalactite é o que vem do teto e a estalactite é o que vem do chão, mas aqui, no caso, é o rio. Chegamos no salão 2, que é o salão do acampamento. Perfeito mesmo para acampar planinho, só ouvindo o barulho da água ali do lado. E aqui no salão do acampamento também tem uma corrente de vento que dá para sentir e eles falam que tem alguma camada em algum lugar aqui no topo da caverna que vem afunilando e por isso que aqui é tão fresco e ventilado. Música Terceiro salão, encontros dos rios. De um lado o rio São Bernardo, do outro lado o rio Palmeiras. Aí eles continuam como São Bernardo. E o terceiro salão gigantesco. Olha o Heitor lá no fundo já explorando. Gente, a partir daqui tem muito mosquito mesmo. Por isso que a gente está de máscara. E aí, o que você foi desbravar lá? Tem muito canudo, muito, muito, muito. Canudo? Corvo uma fenda ali. Muitas formações. Música Esse é o único espelhotema que é solto? É, ele não apoia nem piso, parede nem pegue. Música Música Aqui no Salão das Pérolas, que é o último da caverna São Bernardo, que também é conhecido como Salão dos Mosquitos, porque tem muito e também tem muito morcego. Também dá para fazer o apagão. A gente senta, apaga, fica sol. Ai, passou dois morcegos. Ouvindo o barulho da cachoeira. Também dá para ter essa experiência aqui. Daqui a gente começa a fazer o caminho de volta. Música Buriti, dentro da caverna, mas ela não vai evoluir muito, porque não tem luz aqui, né? Mas olha o tamanho que ela está já. Depois de conhecer os quatro salões, a gente chega aqui na entrada da caverna e vê que a gente tem que subir só isso daqui. Mais uma caverna finalizada. Essa da São Bernardo, eu esqueci de falar, ela não tem taxa para entrar. E a gente anda muito mais dentro dela e muito mais dentro d'água. Por ser dentro d'água, tem vários trechos que são bem rasos. Só tem dois trechos, mas bem rápidos também, alguns passos que ele pega assim, que é um pouco mais fundo, mas bem tranquilo. E a gente anda mais dentro dela, mas parece que ela é bem mais rápida do que a Terra Ronca 2. Porque, na verdade, a Terra Ronca 2 a gente tem que caminhar até chegar na entrada da caverna. E são pedras grandes, você já chega meio cansado, né? Essa aqui parece ser um pouco mais fácil. Além da ladeira que a gente tem que entrar e depois subir. Mas uma delícia. E hoje, para combinar com essa caverna, a gente vai fazer uma cachoeira. A Terra Ronca 2. A Terra Ronca 2. A Terra Ronca 2. A Terra Ronca 2. Dia 3. mais encerrado depois de uma caverna e uma cachoeira e agora só falta uma caverna e aí sim teremos conhecido as cinco cavernas aqui de terra ronca que estão abertas ao turismo porque tem muito mais até amanhã